Robério e seus dedos Me diga o que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Me diga, por que essa decisão, de deixar meu coração, esperando por você Me diga, que te fez agir assim, pra você fugir de mim, se sou louco por você Diga que eu sou o homem, que te adora, que você a toda hora, tem vontade de me ver Diga que o nosso amor, tá dividido, ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Diga que eu sou o homem, que te adora, que você a toda hora, tem vontade de me ver Diga que o nosso amor, tá dividido, ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo? Tudo mudou tão de repente Você sempre gostou do meu ombro, amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Você é o que eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado, desculpe Eu preciso de você Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo o nosso amor Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo o nosso amor Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo? Por que está agindo assim comigo? Tudo mudou Então de repente Você sempre gostou Do meu ombro, amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Você é o que eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado, desculpe Eu preciso de você Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Morando em nosso ninho Morando em nosso ninho Morando em nosso amor Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Morando em nosso ninho Quando um amor termina Fica fácil esquecer Você que é meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se feche outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Jogar pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Jogar pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Então não se feche outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar do peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado 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 Me lembro como fosse ontem que eu te conheci Você estava tão bonita e eu não te esqueci Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo e que gamou em mim Não sei por onde você andas, tudo acabou Ficou gravado no meu peito as marcas desse amor Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor que o tempo só desfez Vem, vem matar minha saudade Vem, vem, vem que eu te amo de verdade Vem, vem, vem que eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Me lembro como fosse ontem que eu te conheci Você estava tão bonita e eu não te esqueci Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim Que eu sou seu desejo e que gamou em mim Não sei por onde você andas, tudo acabou Ficou gravado no meu peito as marcas desse amor Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez Todo nosso grande amor que o tempo só desfez Vem, vem, vem matar minha saudade Vem, vem, vem que eu te amo de verdade Vem, vem, vem que eu tô louco pra te ver Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Pois minha vida é sofrer Só sei amar você Robério e seus teclados Posso recordar como foi muito bom te conhecer naquela noite Oh, linda Posso recordar como foi muito bom te conhecer naquela noite Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho dos teus olhos E o brilho dos teus olhos Me amava Oh, uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda 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 Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Meus dois a sós Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz A meia luz Nos dois a sós Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija Eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vamos deixar Vamos deixar Rolar Esse clima gostoso Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu beijo, sem você não posso ficar Sei que você me quer toda noite com você Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem É isso, meu amor Ouve bem É isso, meu amor Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Do amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo Do amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa por isso Resolvi ligar Na conta que sonhei com você Alô É tão bom eu ouvi de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tenho uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra sorrir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa, por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Oh, ah, eu só liguei pra te ouvir 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 E ela não está aqui Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde E ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde E ela não está aqui Baby, te vejo tão longe A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé Tô muito bem No meio da mulherada Camisa suada Tá gostoso, arrasta pé Eu nunca vi Tanto rabo de saia Tô no meio da gandaia Aqui só tem filé Eu vou com tudo Arrumar uma paixão A tristeza vai embora Hoje fico no bailão Tenho certeza Não posso ficar sozinho Eu preciso de um carinho Mulher é bicho bom A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé Não sou malandro Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca tchaca na bota Sem isso fico maluco Não dou moleza, não jogo conversa fora Se ela quer eu levo embora Aqui o sistema é bruto Pego meu carro, ponho o filé do lado Dou um abraço apertado e saio em disparada Tô muito bem, tô muito bem acompanhado Com tudo ajeitado, atravesso a madrugada A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa Que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota Bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa Me alimenta, essa febre em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite, todo dia Me matando pouco a pouco Covardia, que me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de amar Como te evitar, não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Mas foi, me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de amar Como te evitar, não sei Como te evitar, não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Você só quer me matar Depois que ela foi embora Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito, subo na mesa Eu agindo a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito, subo na mesa Eu agindo a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mexe, mexe que é bom O destino fez Com que a gente se encontrasse, foi lindo o seu olhar no meu, foi gostoso te beijar Não esqueça o seu momento, dos abraços, você sempre ao meu lado, sempre a me amar Você é pra mim, o sonho mais bonito, o meu melhor abrigo, minha estrela da manhã Você é pra mim, companheira, amiga verdadeira, o meu talismã Não dá pra esconder que te amo, você está nos meus planos, minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, minha estrada Meu amor gostoso de madrugada Não dá pra esconder Não dá pra esconder que te amo, você está nos meus planos, minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, minha estrada Meu amor gostoso de madrugada O destino fez Com que a gente se encontrasse, foi lindo o seu olhar no meu, foi gostoso te beijar Não esqueça o seu momento, dos abraços, você sempre ao meu lado, sempre a me amar Você é pra mim, o sonho mais bonito, meu melhor abrigo, minha estrela da manhã Você é pra mim, companheira, amiga verdadeira, o meu talismã Não dá pra esconder que te amo, você está nos meus planos, minha paixão, eu e você, nossa vida Você é meu motivo pra sorrir, meu amor gostoso de madrugada Não dá pra esconder, meu amor gostoso de madrugada Ministrada Ministrada